Música Trabalhadores e trabalhadoras do setor químico, plástico, fertilizante e farmacêutico. Dia 28 de abril é o dia que nós vamos parar o Brasil. Por que nós estamos fazendo essas greves? Porque o governo federal quer que você não se aposente, quer que você perca todos os seus direitos trabalhistas, que a terceirização tome conta do seu lugar de trabalho, do seu posto de trabalho. Por isso, 28 de abril é o dia que nós vamos parar o Brasil. Queremos contar com você, trabalhador e trabalhadora, para que perder um dia de serviço no 28 de abril, para que você possa efetivamente recuperar os seus direitos, a sua dignidade e o seu emprego. Lembre-se, 28 de abril é o dia que nós vamos parar o Brasil. Música 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 Música